Por exemplo, se um passageiro quer comprar somente uma passagem para um destino em um voo fretado, uma que vai ser muito difícil ele conseguir, porque normalmente esses voos fretados estão combinados com um pacote para maximizar o rendimento da agência de viagem. Mas caso seja possível, alguma agência abra para esse tipo de venda, principalmente para casamentos, formaturas, velórios e qualquer outra coisa que o passageiro ele precisa chegar ou alguma reunião comercial muito importante que ele tem que chegar ali na hora, não recomendar ao seu passageiro a utilizar um voo fretado. E por que isso acontece? Sempre que você está vendendo ou comprando um voo fretado, existe um contrato. E esse contrato, ele diz, todo esse contrato ele deve inclusive ter, que esse voo pode sofrer alterações, tanto de data quanto de horário.